E fala, game! Hoje nós vamos jogar Yandere Simulator, ou Yandere Simulator, não sei qual é a pronúncia, não sou um otaku fedido como vocês, né? Vocês encheram o saco, pediram uma enxurrada de comentários falando pra eu trazer esse jogo, né? Pelo visto vocês gostam de joguinho de anime, né? Tipo o Doki Doki, deu muito certo no canal. Otaku's Adventure. E aí vocês pediram pra eu jogar Yandere Simulator. Eu não... Tipo assim, eu conheço esse jogo, mas eu nunca joguei. Tô ligado que ele era muito famoso antigamente no YouTube, eu lembro que o Piripai já fez montão de vídeo dele lá em 2015, 2016, não sei. Esse jogo é bem antigo, bem antigo, porém eu nunca joguei. Pelo meu mínimo conhecimento que eu tenho da cultura otaku, eu sei que Yandere é aquela garotinha que é psicopata, não é? É a garotinha que é apaixonada por um senpai e ela é psicopata por ele, né? Tipo, ela é assassina, alguma coisa assim. Eu acho que é isso o jogo, né? Eu acho que o nosso objetivo é matar todo mundo. O bagulho que chamou a atenção aqui, ó. Yandere Simulator Demo. Esse jogo tá em demo há quantos anos, cara? Mais de 10 anos já que lançou esse jogo? Enfim, jogue como Ayano Aishi no ano de 2025. Esse modo ainda está em desenvolvimento e atualmente só tem uma garota rival. E na direita aqui temos um outro modo que é jogue com Ryoba Aishi no ano de 1989. Esse modo é completo e tem 10 garotas rivais. Pera, tá em demo ainda esse jogo, velho? Caramba. Eu vou jogar esse aqui porque essa dali é Yandere. Eu conheço ela, tá ligado? Eu já vi imagens dela. Então eu acho que é esse daqui que o pessoal joga. Eu vou jogar esse aqui. E deixa pra jogar o dos anos 80 depois, né, cara? Criar um arquivo aqui, ó. Novo save. Qual é o gênero do seu amor ideal? Do seu amante ideal? Ah, tá, tá. Eu posso escolher então se eu vou dar em cima de um macho ou de uma fêmea? Ah, eu vou escolher a fêmea, né? Eu sou macho pra caralho. O que é isso aqui? Desculpe, não é possível escolher o gênero do seu senpai na versão demo desse jogo. Ah, aí é sacanagem. Tá, então eu vou ter que ir no mail mesmo, né? Vou ter que ir no macho. Isso aqui. Ah, dá pra eu escolher a parada. Comparência. Nossa, eu vou fazer ele ser muito feio, cara. Deixa eu ver o cabelo mais nerd. Eu vou fazer ele nerd. Eu vou fazer ele um senpai nerd. Em homenagem a vocês. Nossa, olha esse cabelinho de nerd, cara. Vê se isso daqui não é um nerd. Ele transpira anime. Tem como botar óculos? Nossa, eu vou botar óculos mais nerd possível nele. Deixa eu ver. Esse aqui, né? Esse aqui é o mais nerd possível. Esse aqui é o pelo no rosto. Deixa eu ver, cara. Eu vou botar... Tá ligado aquelas barbichinhas bem nerd? Tá ligado? Aquele cara que não tem barba ainda. Ele deixa aqueles pentelinhos crescendo. Tipo isso aqui. É isso aí que eu tô falando. Acho que está pronto o nosso senpai, né, cara? Aí, ó. Fiz uma homenagem a vocês aí que assistem. Escolho os uniformes que os estudantes machos vão usar. Ah, aí em cima aqui a gente tem os machos. Embaixo as fêmeas, tá. Hum, vai ser esse aqui, hein? Mas calma aí. Ô, mano. Olha que uniforme falha. Olha isso, mano. É o que isso aqui é um sobretudo? Eu usaria esse uniforme se minha escola tivesse. Mas eu quero... Eu não quero bonito, não. Eu quero feião. Esse aqui é o mais nerd possível. Então vai ser esse aqui. Nossa, olha como que ela é psicopata. Ela fica encarando ele. Tá, deixa eu ver o da fêmea. Será que tem algum... Algum que ela tem algum peitão? Ou... Alguma opção mais sugestiva pra eu botar na thumb? Sei lá, calcinha, sutiã? Não? Nada? Droga, meu vídeo não vai bem. Eu vou deixar esse aqui mesmo, que esse aqui é o padrão do... Ih, é psicopata. Como que uma parte de mim é... ...missão. Esse sentimento... ...se sentimento domínio a minha vida. Eu nunca tive sido capaz de sentir nada mais. Meu mundo sempre foi... ...cold. Dark. Silent. Meu mundo era exatamente como eu quando ela era criança. Mas quando ela mettei meu pai, tudo mudou para ela. Ele trouxe... ...e cor e cor e vida... ...cara em sua vida. Ele me fez... ...comprete. Mm-hmm. Ela me fez... ...mei que, um dia... ...i'd meet someone special... ...just like she did. Someone who would cure me... ...fix me... ...save me. Eu spent my entire life waiting for that day... ...dreaming of the moment when I'd meet the person who would complete me. It was the only thing for me to look forward to. It was my only reason to live. Meu Deus, dependência emocional. And then... ...one day... ... ...olha... ...olha ele aí. ... 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 O meu mundo estava cheia de color e luz. Era como eu tinha aberto o meu olho para a primeira vez. Eu me senti warm. Eu me senti complete. Eu me senti... Alive. Ele é meu escape de o mundo, escuro, vazio, eu me senti em. Ele é o que eu estou esperando. A pessoa que eu quero gastar o resto da minha vida com. Mas... Alguém está tentando levar ele de mim. Ela quer ele. Mas não da mesma forma que eu quero ele. Ela nunca poderia apreciá-lo do jeito que eu faço. Ela não o merece. Ele pertence a mim. Eu tenho que parar ela. Mesmo se isso significa傷á-lo. Mesmo se isso significa matá-lo. Mesmo se isso significa matá-lo. Eu não me importo o que eu tenho que fazer. Eu não me importo quem eu tenho que machucar. Eu não me importo qual sangue eu tenho que esparir. Eu não vou deixar ninguém o levar de mim. Nada mais importa. Nada mais importa. Ele vai ser meu. Ele não tem escolha. Ele não tem escolha. E Anderê se morta. Olha que introdução, hein? Que introdução. Estou hypado. Espero que o jogo seja bom, hein? Quero matar todo mundo que eu vi pela frente. Olha o cabeludinho jogador de LOL. Olha o nerdzinho. Nossa, Bela, que eu sou o serial killer, né? Você gostaria de participar num tutorial que vai te ensinar as principais mecânicas do jogo? Não! Não precisa de tutorial. Que isso? Ei, eu conheço você. Eu vi você stalkeando um garoto de uma classe mais alta hoje. Me desculpe, mas deve ter algum mal entendido. Não precisa se fazer de boba pra mim. Eu estou tentando te ajudar. Tu quer alguma informação sobre a garota que estava com ele? Estou ouvindo. O nome dela é Osano Najime e ela tem um crush nele. Ela está planejando se declarar pra ele na próxima sexta, embaixo da árvore que fica atrás da escola. Existe um mito de que se você se... Existe um mito de que se você confessar o seu amor pra alguém embaixo daquela árvore, a pessoa pra quem você se declarou não pode recusar. Por que você tá me contando isso? Eu ficaria muito feliz se alguma coisa ruim acontecesse com a Osana-chan. Eu acho que você pode ser a pessoa certa pra dar a ela o que ela merece. Quem é você? Você já ouviu falar de Info-chan? Quem é Info-chan? É uma lenda urbana sobre uma garota que hackeia pessoas e vende seus segredinhos sujos para os outros. Essa é só a ponta do iceberg. Eu vendo muito mais do que blackmail. Eu não sei o que é um blackmail. É um email preto? É isso? Você tá tentando me dizer que você é a Info-chan? Você realmente acha que eu vou acreditar nisso? Eu instalei um app no seu celular. Deu uma olhada. Ela instalou mesmo, ela é hacker. Como você fez isso? Você não precisa se preocupar com isso. Se você me fizer alguns pequenos favores, eu posso te oferecer uma vasta variedade de serviços que te ajudarão a eliminar a Osana-chan. Tudo que você precisa saber está naquele aplicativo. E se eu não quiser me envolver com você? Se você não estiver interessado nos meus serviços, eu não vou levar isso de forma pessoal, né? Não vou tomar isso como forma pessoal. Sinta-se livre pra me ignorar. Mas não ignore a Osana-chan. Você tem uma semana até ela se confessar para o seu precioso senpai. Faça ela sofrer. Ok. O que isso? Já tô no meu quarto aqui já. Já tô planejando. Já tô com fotos dela e... Nossa, tá preso na faca o bagulho. Tá, vamos lá. Pelo que eu percebi, esse jogo vai ter muita informação, né? Eu achei que ele era menos complexo do que isso. Você pode usar essa cena para planejar a maneira com qual você vai matar o seu rival, né? Não matar, mas eliminar o seu rival. Beleza. Ah, aqui é o jeito que eu vou matar ela, né? Eliminar ela. Aqui é o freestyle, né? Que pelo visto não tem plano nenhum. Eu só vou entrar de forma livre na escola e lá eu decido como eu vou matar ela. Esse daqui é o ataque. Você pode eliminar a Osana atacando ela com uma arma letal. Porém, a melhor amiga de Osana, né? A Raibaru vai tentar parar você. Beleza. Befriend. Se você fizer um favor enorme para ela, você pode colocar ela em debit to you, em debit. Porra, cara, eu sei o significado, mas eu esqueço em português. Quando você faz voa para a pessoa, ela fica te devendo. É isso, ela vai ficar te devendo. Então, ela deverá escutar você dizer para ela que ela tem que ficar longe do seu senpai. Tá, beleza. Esse daqui é betray. Tá, provavelmente eu vou fingir ser amigo dela, né? Essa aqui, né? Esse daqui é o quê? Burn. Kame, você pode eliminar a Osana colocando fogo nela. Gostei, hein, cara? Caraca! Drown. Você pode eliminar a Osana afogando ela no vaso até a morte, cara. Crush. Você pode eliminar a Osana esmagando ela até a morte. Cara, eu vou entrar no modo freestyle, velho. Ó, um bagulho eu percebi que embaixo tem dificuldade, né? Quanto mais coração, mais difícil. Qual que é o mais fácil? Ó, os mais fáceis é o para afogar ela no vaso e o Bully. O Bully, eu elimino a Osana fazendo bullying com ela até ela sair da escola. Você tem que danificar a reputação dela falando mal sobre ela com as outras pessoas. Se a reputação de Osana dropar abaixo de menos 100, ela vai sair da escola e nunca mais retornar. Tá, isso aqui é o menos pior, né? Porque ela não morre. Eu acho que eu vou fazer esse drown aqui. Eu quero botar ela para se afogar no vaso. Parece ser fácil. Você precisa colocar veneno emético. Emetic poison. Não sei qual é a tradução disso. No lanche dela, né? No almoço dela. Que vai fazer com que ela corra para o banheiro para vomitar. E quando ela estiver no vaso, né? Você vai aproveitar e colocar a cabeça dela no toalete, no vaso para afogar ela. Eu vou nesse aqui mesmo, hein? Quero afogar ela no vaso. Segunda-feira. Ó, estamos aqui no nosso quarto. Nosso ta... Ai, ai, ai. Faltar aula? Não, não vou faltar aula, não. Eu quero ir para aula. Hoje eu quero ir muito para aula. Ó, ela tem coleção de mangá, né? Óbvio que tem. Ela é... Otaku. Pera, trocar calcinhas? Ai, nossa. Quantas opções. Ai, meu Deus. Nossa, olha esse fio dental aqui, gente. Hum. Desbloqueei essas calcinhas comprando elas na loja de lingerie na cidade. Ai, eu vou, hein? Eu quero pegar todas. É igual Pokémon. Vou pegar todas. O que é isso aqui? É o altar do Senpai? Eu gostaria de achar alguma coisa que o Senpai tocou para guardar aqui. Meu Deus, que doença, né, cara? Para sair, escola, cidade ou porão. Ela tem um porão? Oh. Será que dá para eu trancar o Senpai aqui? E aí ele vai ser meu para sempre? São seis e meia da manhã, agora que eu vi ali. E eu tenho dez dólares só. Sou pobre, igual na vida real. Enfim, vamos para a escola. Você precisa escolher um item para levar contigo para a escola. Tesoura, estilete ou chave de fenda? A chave de fenda pode ser usada como arma, mas também pode ser usada para desativar um detector de metal ou sabotar um fio elétrico para induzir a eletricidade. Cara, cada item tem uma função, né, véi? O estilete pode ser usado como uma arma, mas também pode ser usado como parte de um esquema para conseguir as fingerprints, né? Fingerprints é isso aqui, é digital. Numa arma de assassinato para incriminar outra pessoa. E a tesoura é uma parte de tesoura que pode ser usada como uma arma para esfaquear e matar pessoas. Eu vou levar a tesoura. É o mais simples, né? É o mais simples. Vamos para a escola. Nossa, olha quanta função tem no teclado disso, gente. Segunda-feira. Oh, olha quem tá... Ah, dá para mexer a câmera aqui. No quarto dela não dava. Olha quantos alunos. Eita, ele está usando uma faixa nazista no braço. O que é isso, cara? O pessoal daqui é a Nase. Olha só, mais um nazista. Caramba, só tem nazista nessa escola. Caramba, olha só eles indo para a escola. Ah, não posso ir para ali então, né? Olha isso, vocês são gêmeos? Quem que vocês são? É a gangue? É a gangue dos... Dos filhos da... Isso aqui é uma mochila? Que que... Meu Deus. Ah, eu acho que eles são jogadores de... Sei lá, eles estão com um taco ali nas costas, né? Olha quem tá ali, gente. É a Osana. Quero interagir com a Osana. Ela tá ocupada agora num evento. Que evento? Ela tá espi... Ai, que isso? Espiar? Ahn... Eu vou ver ela fofocando. Ahn... Olha ela ali. Beleza, a Osana é aquela dali. Eu tinha confundido a Osana com a de cabelinho laranja. A Osana é de cabelo maior. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela estratégia do bullying. Vou falar mal dela pros outros. Eita, dica. Dica disponível. Se você tirar uma foto de um estudante com o seu celular, você pode aprender informações sobre eles. Foda-se. Tem como esfaquear ela não, cara? E se eu esfaquear ela, o que acontece? Vou deixar ela aí. Vou deixar ela aí. Ó, essa garotinha aqui, ó. Com o bracinho cruzado. Oi, garota. Tudo bom? Posso conversar por um momento? Ahn... Não consigo falar com ela. Desculpa. Nada... É isso aí. Ok. Beleza. Ué, eu não consegui falar com ela. Pera, dica. Dica disponível. A Osana vai colocar caixas de bento. Bento é uma comida... Essa comida, ó. Bento. É japonesa. Um bento é pra ela e o outro bento é pro senpai. Você pode colocar veneno... É magic poison, né? No bento pra fazer ela vomitar e danificar a... Ah, eu posso colocar, na real, o veneno no lanche dele pra danificar a relação dele com a Osana, né, cara? Pra estragar o relacionamento. Você também pode colocar veneno letal no bento da Osana pra matar ela. Ou então colocar veneno no bento dela pra deixar ela numa posição vulnerável. Porra, essa é a minha ideia, né? Mas aí temos um problema. Como que eu vou conseguir esse veneno aí, cara? Será que tem alguma aula... Uma sala de química? Deve ser na sala de química, né, véi? Lá deve ter veneno. Olha só, que bonitinho. Aquele é a sala de... De costurar, né? Eles fazem uns bonequinhos aqui, ó. Olha o Nerds. Fala com ele. Ah, eu consigo focar. Eu quero focar. O que é isso? Vou focar... Vou focar sobre meus crush? Eu não quero falar do meu senpai. Ah, tem os outros alunos aqui pra baixo. Tá, 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 tá. Eu quero falar sobre ela. Eu quero falar que a Osana, ela é gorda. Olha lá, a comida. Ela é gorda. Ah, a Osana é gorda. Ela é... Ela ontem enfiou um pepino no rabo. De tão gorda que ela é. Aí ele falou, ok. Ele não ligou muito, eu acho, pelo visto, né? Mais uma dica disponível. Se as pessoas verem você se comportando mal, eles vão falar mal de você nas costas. Isso pode te levar pra um game over. Não! Minha reputação tá menos um. Ah, não. Pera aí. Olha aqui, cara. Eu falei mal sobre a Osana pra você e você abaixou minha reputação. É, teu merda. Como que eu mato esse bosta? Ataca. Caralho! Morra, teu bosta. Seu lixo. Ai, meu Deus, a porta tá aberta. Fecha essa porta. Vamos esconder o corpo. Vamos esconder o corpo. Vamos esconder o corpo. Primeira morte do dia. Arrastar. Vamos arrastar o corpo. Tem um armário aqui? Algum lugar que eu possa deixar o corpo dele? Meu Deus, não tem lugar nenhum. Aqui, vou tacar pela janela mesmo. Foda-se. Ai, olha o rastro de sangue. Gente, por que eu fiz isso? Eu não sei por que eu fiz isso. Tem como abrir essa janela? Ai, meu Deus, não tem como abrir essa janela. Corpo perto. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não devia deixar esse corpo aqui, né? Eu tô cheio de sangue. Como é que eu me limpo? Ai, eu tô cheio de pegada de sangue, gente. Eu acho que eu fiz bosta. Tá, mas deixa eu ver se tá tudo limpo aqui. Tá, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém. Ai, eu quero ir pro banheiro. Eu quero me limpar. Acho o banheiro. Eu tenho que tirar o sangue de mim. Ai, meu Deus. Tem gente aqui em cima. Ai, meu Deus. Ai, vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Ai, banho. Olha, tem um armário aqui. Eu acho que eu posso botar o corpo dele no armário. Será que eu consigo arrastar ele pro armário? Sem ninguém ver. É melhor eu segurar, né? Porque aí o sangue não cai no chão, né? Quando não arrasta. Isso é mais rápido também, ó. Deixa eu ver se tem gente vindo. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Bora botar no armário o corpo dele. Bota no armário. Não dá? Ai, meu Deus. Não dá pra botar no armário. Eu vou deixar aqui, então, ó. Vou deixar aqui. Como é que eu dropo esse merda? Como é que eu dropo esse merda? Como é que eu dropo esse merda? Tá, dropei. Eu tenho que me limpar. Eu tô suja de sangue. Onde é que tá o banheiro? Oi, galerinha. Ai, meu Deus. Eles vão ver que eu tô suja de sangue. O bom é que eles estão... É horário de classe agora. Aqui, banheiro feminino. Perfeito. Cadê o chuveiro? Tire suas roupas e deixe no armário. Cadê o armário? Cadê o armário? Cadê o armário? Aqui, armário. Como que eu tiro minha roupa? Calma, será que é aqui mesmo? Será que é no armário que eu coloco a roupa? Eu não tô conseguindo interagir com os armários, gente. Dica. Você pode interagir com o espelho pra mudar a sua persona. Ah. Ah. Persona elegante. Persona confiante. Persona graciosa. Eu vou ficar graciosa. Olha como eu sou graciosa. É aqui o armário? Não é aqui o armário. Ai, meu Deus. Eu encontrei algum sangue no chão. Sangue? Isso soa mal. Me mostre. Ai, foda-se. Eles descobriram o corpo. Eu tenho que tomar banho. Eu tenho que trocar de roupa. Mas eu não consigo deixar no armário. Eu não consigo interagir com o armário. Não consigo tirar minha roupa. Dá pra tirar minha roupa? Eu fui instruída a chamar a polícia. Se eu encontrar sangue na escola. Ai, fodeu. Ai, eu tenho cinco minutos. Eu tenho cinco minutos pra poder me limpar. Limpe o sangue. Jogue fora suas roupas. Jogue fora a arma. Jogue fora o corpo. Restore sua sanidade. E, e, e... E desfaça das partes do corpo. Eu não consigo. Como é que eu dropo minha faca? Eu quero dropar ela no chão. Não dá pra dropar a faca no chão. Ah. Pera, eu tenho que tirar minha roupa. Dispose body parts. Ué. Por que eu já comprei aquilo ali? É porque eu mexi no corpo dele? Cara, eu acho que eu tenho que deixar minha roupa no meu armário. Não aqui, tá ligado? Ai, meu Deus. Eles vão ver o sangue e já era. Já deu bosta. Já era. Já deu bosta, já. Dica de novo. Você tá perto de um clube rune. Se você quer falar com um clube líder pra entrar no clube... Eu vou entrar no clube. Foda-se. Eu vou entrar no clube. Isso é sangue. O que aconteceu com você? Nada. Seu merda. Não aconteceu nada. E olha, ninguém percebeu. Ninguém falou nada. Ai. Ninguém viu nada. Olha quantas roupas que eu podia vestir e me trocar, mas eu sou uma personagem burra. Ó, eu vou matar esses caras. Você me louca? Fudeu. Dois minutos. Caramba, um baseball bat. Caramba, cara. Deixa eu pegar esse baseball bat aqui. Esse episódio aqui vai ser só pra eu me habituar com o jogo, gente. E vocês me darem dicas nos comentários. Eu vou lá pro meu armário. Deixa eu tentar achar o meu locker. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Lixo. Fudido. Vai me cagoetar, não. Qual que é meu armário? Tem tanto armário aqui. Eita, uma pessoa viu. Quem que viu? Quem que viu? Quem que viu? Não! Seu merda! Vai me cagoetar, não, teu bosta! Você também não, sua guitarrista de merda! Música não dá futuro. Cadê? Quem é que viu? Quem é que viu? Quem foi que viu? Quem foi que viu? Ninguém viu. Você também vai de vala! Vai de vala! Teu merda! Oh my god! Isso não pode estar acontecendo! Tá acontecendo sim! Tá acontecendo sim! Por que você é preto, cara? Por que você é preto? Será que bugou o jogo? Eu não tô vendo mais o rosto de ninguém. Meu Deus, eu estou insana. Mas eu quero saber onde é que fica meu armário. Vai de vala também! Ó, tem uma pessoa de jaleco aqui, ó. Morra! Dá pra pegar o jaleco dela? Não, eu queria me disfarçar, tá ligado? Igual o Hitman. Aqui, ó. O que eu acho o veneno? Vai de vala também! Olha, tem um corpo... O que é isso? É um robô? Estão fazendo uns experimentos nazistas aqui no bagulho. Olha só, gente. Que bizarro! Vou desligar essa porra aqui. Não sei o que que... Ih, rapaz. A polícia chegou! Assim que a polícia chega... Pô, se eu fizesse esse jogo em live, ia ser muito mais fácil, né? Tá, mano. A polícia chegou. A polícia descobriu mais de cinco corpos na escola. A polícia descobriu um taco de beisebol que tinha mancha de sangue de Beshi Takamine, Epite Subioga, Gei Jitsuka, Jitaya Mahoto e Kenku Sukoyaka. Cara, então todo personagem tem o seu nome, né? A polícia encontrou as jitais de Ayano na arma. Ayano foi presa pela polícia. Ela nunca vai ter senpai. Fui presa. Resetar o dia! Vamos tentar de novo! Vambora, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou procurar aquele veneno lá. Eu vou procurar o veneno. Eu vou dar uma olhada lá na sala de ciência. Fica lá em cima. Mas eu gostei, é sanguinário esse jogo, véi. Onde que é a sala de ciência? Eu já até me perdi. Acho que lá em cima, né? É grande essa escola, cara? Nossa, eu não ia poder estudar numa escola assim não. Eu ia me perder. Aqui o banheiro feminino. Ó, mais uma dica. Você pode usar a visão de Yandere para identificar objetos que podem te ajudar a fazer com que você saia livre com os seus crimes, né? Me ajudar a me safar dos crimes. Qual que é a visão da Yandere? Qual que é o botão? Porcaria. Ó, clube de ciência. Será que tá aqui? Setbug. Eu não sei o que eu fiz não, gente. Eu fiz um setbug aqui. Maçarico. Agora eu acabei de pensar numa parada, gente. Por que eu não só mato ela? Por que eu só não dou uma facada na cara dela? Ao invés de ficar querendo afogar ela no vaso, eu podia simplesmente matar ela, né? Igual eu fiz com o carinha ali, tadinho. Igual eu fiz com as outras pessoas. Eu só cheguei e dou uma facada, não é, cara? Ah, é, né? Eu posso pedir a dica daquele hacker. Ah, tá. Aqui tem um passo a passo pra eu conseguir afogar a Osana. Eu tenho que me livrar da Raibaru, que é amiga da Osana. Nossa, tem um montão de coisa que eu tenho que fazer. Gente, eu vou só matar ela aqui. Como esse aqui é o primeiro episódio, eu vou só matar aquela vadia. Vou esperar ela ficar sozinha e vou assassiná-la. Esse é o plano pra hoje. Inclusive, eu acho que ela devia estar na aula, não? O pessoal vai começar a suspeitar de mim aqui, hein? Cadê a Osana? Osana! Osana vadia! É você, Osana? Não, não é a Osana. Deixa eu falar com essa pessoa aqui. Gossip. Vou falar mal sobre a Osana pra ela. Vou falar que a Osana, ela é calva, ela usa peruca. Ei, você sabia que a Osana, ela usa peruca? Ah, é? Nossa. Foda-se. Ah, legal então. Ponto. Olha aí, meu senpai! Ai! Eu tô bem... Eu não consigo chegar perto dele. Eu não consigo chegar perto dele. Eu fico nervosinha. Cadê a Osana? Dicas e mais dicas. É possível deixar uma nota no armário de um estudante? Ali é a Osana ali, ó. Eu vou seguir ela. Deixa eu ver pra onde que ela vai. Ela é muito popular. Olha como que ela vai. As meninas vão tudo atrás dela. Olha. Odeio essa garota. Eu tenho que descobrir também onde é que é o meu armário, né, gente? O que é isso aqui? Se esconder. Ah, tá. Legal. Tem mapa nesse jogo? Ah... Babababababa. Gente, esse aqui é o jogo mais complexo que eu joguei nesse canal. Eu vou precisar da ajuda de vocês nos comentários. Por favor, me dá dicas. Eu só vou gravar o próximo episódio quando eu tiver já com as dicas de vocês, galera. Porque, na moral, eu tô perdidinho. Onde tá a Osana? Tu viu a Osana? Vou falar mal da Osana pra ela. Vou falar mal da Osana. A Osana adora violência. Você sabia que a Osana adora violência? Ela é muito má. Merda, ela não ligou e eu perdi ponto de reputação. Eu tô tentando falar mal dos outros, mas eu tô me fodendo, né? Cadê a Osana? Eita, o pessoal do Karatê. Com esse daí eu não vou me meter, não. Eu não devia ter me perdido da Osana, velho. Eu dei mole. Olha, tem uma garotinha aqui. Vou falar com ela. Pô, você sabia que a Osana, ela... Não deu pelo sovaco? Sabia que a Osana não deu pelo sovaco, ela, cara? Ela é feminista, velho. Ah, minha reputação cresceu. A reputação da Osana cresceu e a minha... Ah, mano. Elas gostam de feminismo nessa escola. Eu devia suspeitar... Pera. Isso aqui é o diretor. Eu vou falar com o diretor. Ah, é você? Ué, como assim? Tu me conhece? Como assim ele... Como assim? Eu só quero falar com você. Que isso? Que isso? Como assim? Como assim? Ele tá achando que eu sou a minha mãe? Tá bom, tá bom. Vou embora, vou embora. Isso, cara. O diretor... O diretor apontou uma arma elétrica de choque pra mim. Mas vai deixar eu viver de boas na escola, né? Tipo, tranquilamente. Ah, gente. Tô perdidinho da Silva. Na moral. Tô muito na merda. Porcaria. Onde é que tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Science Lab, ó. Aqui deve tá o meu... O meu veneno. Como que eu faço veneno, gente? Me dá dicas. Por favor, me dá... Tiramine. Isso aqui é veneno. Não é? Bar em carbonato. Acetona. Leto na blablabline. Vou pegar também. Fulga. Deixa eu pegar tudo. Eu acho que eles funcionam como veneno. Postaça de nitrato de blá blá blá. Cloroforme. Ácido. Tem ácido. O que é isso aqui? Amônia. Isso aqui. Fulmonato de prata. Tá. Agora eu só tenho que achar a vadia. Eu quero veneno. Essa aqui é o quê? A aula de culinária? Isso aqui? Bleach. Nossa, velho. Alvejante. Eu posso usar pra alguma coisa esse alvejante. Onde que fica o veneno? Na real, eu nem quero saber do veneno. Eu quero saber onde é que tá a Osana. Eu quero dar uma facada nela. Não é a Osana. Não é a Osana. É a amiga da Osana. Ai, aqui é a Osana aqui. Olha a Osana ali. Deixa eu chamar ela. Oi, Osana. Vamos socializar? Deixa eu ver o que ela deve gostar. Ela deve gostar sabe de quê? Ela deve gostar de... De comida, né? Quem não gosta de comida, né? Ah, Osana. Você gosta de comida, né? Culinária é muito legal, né, Osana? Ah, eu me sinto da mesma forma. Ela gostou. Vou interagir de novo com ela. Ah. Beleza. Beleza. Eu perguntei pra ela se ela tinha algum favor que eu podia fazer por ela. Ela perdeu o bagulhinho de gato do celular dela, né? O... A case de gato, né? A capinha de gato. Acho que era a capinha, né? Olha, a Osana... A Osana tá sozinha? Ela pediu minha ajuda pra poder pegar a capinha e... Olha essa vagabunda indo atrás dela. Eu vou matar as duas. Nossa, cara. Eu quero matar essa vadia aqui. Olha isso, mano. A Osana tá sozinha ali. Se ela não estivesse bisbiliotando... Deixa eu falar... Ai, essa vagabunda. Eu tenho que me desfazer dela. Tá. Eu posso encontrar a paradinha que ela perdeu, né? De gato do celular dela. Acho que... Eu não li direito, cara. Eu acho que é o pingente, né? De gato. Ela perdeu dentro do... Labirinto do oriço. Onde que tá o oriço? Ai, merda. Onde que tá esse oriço, cara? Em que turma teria um labirinto de oriço? Em que turma? Ai, meu Deus. Eu poderia procurar no Google nesse exato momento. Tá ligado? Onde que fica. Mas não sei. Eu quero aprender com vocês. Eu quero aprender sozinho, né? Senão fica muito fácil. Deixa eu abrir o mapa. Redmaze. Tá ali, ó. É do lado de fora da escola. Não é oriço. É porque Red... Red não é oriço? Gente, eu aprendi inglês errado a minha vida toda. Red é oriço. Ai, meu Deus. É porque Red Hog é oriço. Eu achei que Red era tipo, sei lá, uma abreviação. Tá ligado? Enfim. É só eu ir lá pra fora da escola e procurar o pingentezinho de gato dela. Vamos lá, vamos lá. Vamos achar, vamos achar. Onde que fica esse labirinto de merda? Ó, os Raptors. Os Raptors. Os Rappers. Olha só como eles são legais. Qual o seu problema? Vai se fuder, seu merda. Vou te matar um dia. Onde que é a entrada do labirinto? Agora eu tô começando a ver um objetivo nesse jogo, gente. Eu fiquei só andando por ali, explorando, né, cara? Mas é porque, pô, eu nunca joguei. Aí eu queria, tá ligado? Explorar mesmo o bagulho pra aprender as mecânicas do jogo, né? Mas eu acho que eu tô pegando o jeito. Eu tô aprendendo. Ó, aqui é o labirinto. Vamos ver onde é que tá esse pingente do caramba. Ela vai de hidropô. Nem sei se é um pingente ou se é uma capa de celular. Eu não li direito o bagulho. Mano, eu tô achando porra nenhuma aqui, cara. Eu tô perdido, galera. Aqui! É um pingente mesmo. Peguei. Vamos devolver pra ela? Vamos devolver pra sua... Pra... Pra Osama. Osama Bin Laden. Mas pera, como é que eu saio desse labirinto agora? Ai! Ai, gente, eu tô preso. Ai, ai. Ah, não. Eu tô preso. Eu tô preso. Me disseram uma vez que o macete é só você andar sempre pra direita. Pra parede da direita e ir seguindo ela. Tá ligado? Vamos ver se funciona. Eu acho que não! Acho que aqui é a saída. Ah, finalmente. Vamos voltar pra Osana. Ai, cara. Onde é que tá a Osana agora, gente? Vou ter que devolver o pingente pra ela. Acabei de perceber um negócio, gente. Eu tô jogando esse jogo há 50 minutos. Pra vocês verem, no vídeo aí, vai estar cortado. Não vai ter 50 minutos. Mas eu tô jogando há 50 minutos. E ainda não começou a aula. Olha ali, ó. Segunda-feira, semana 1, antes da aula. Sete da manhã, antes da aula. Nem começou ainda. Ai, eu consigo fazer o tempo passar. Que bom. Faz o tempo passar, por favor. Ai, meu Deus! A Osana passou aqui. Era a Osana? Passou uma grana do meu lado. Foi você? Você não é a Osana. O tempo tá passando muito devagar, velho. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o tempo passar aqui no corredor. Que aí, se eu ver a Osana passando por aqui, eu paro e falo com ela, tá ligado? Pera. A pessoa já tá na sala de aula. Tá, vai ser mais fácil de achar ela agora. Ai, a Osana ali. A Osana ali. A Osana ali. Deixa eu falar com ela. Osana, eu tô com o teu pingente. Eu tô com o teu pingente. É hora da aula. Mas, Osana, eu tô com o teu pingente. Não, desculpe. Talvez depois. Mas, Osana, eu peguei o teu pingente lá. Eu fui no labirinto. Desculpe, talvez mais tarde. Mas, Osana, eu peguei o teu pingente. Bem depois. Mas, Osana, eu peguei o seu... Morre, 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 morre. O que? O que? O que? Eu achei que ia ser simples. Eu achei que ia matar a amiga dela. E depois ia matar a... A Osana. E aí eu ia esconder o corpo delas. E aí ia ficar tudo bem. E eu ia ter o meu senpai pra mim. Mas, ela luta Karate, pelo visto. Então, por isso que é muito importante eu afastar essa amiga. Puxar saco dela. Agora, eu entendi por que é importante eu me livrar dessa amiga dela. Enfim, gamer. Foi uma hora. Uma hora em ponto aqui, ó. De gravação. Eu acho que esse aqui foi o vídeo mais longo que eu já gravei na minha vida. O meu editor, ele tá assim, ó. Eu não fiz nada. Então, por favor. Deixem dicas aí nos comentários. Esse aqui é o jogo que eu mais preciso de dicas. Onde eu encontro o veneno. Aonde? Como que eu me livro dessa amiga puxa saco, salafrari? Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um ponto, um... Eu tenho de dois canais. Que é o Cleberiano e o Cleberianos. E também tem minha coleção de roupas na loja. Que vai estar na descrição. Tchau. Eu tô triste. Eu achei que esse jogo aqui ia ser mais fácil.